Para o povo sertanejo, neste verso que eu canto Peço a Nossa Senhora que vos cubra com seu manto Virgem Mãe Aparecida, Rainha de um Reino Santo Padroeira do Brasil, a terra que eu amo tanto Neste meu segundo verso, vou louvar com alegria O menino que nasceu, entrou de uma estrebaria Queria seguir seus passos, igual a estrela da guia Santo Rei do Universo, Filho da Virgem Maria Pela Sagrada Escritura, nós somos filhos de Adão Conforme a lei divina, nós somos todos irmãos Tenho fé em Santo Antônio, em São Pedro e São João Que batizou Jesus Cristo das águas do Rio Jordão São Gonçalo do Amarante, bendito louvado seja Protetor dos violeiros, da família sertaneja Esta voz que hoje canta, eu te peço que proteja E conserve o nosso peito, igual o sino da igreja